Eu fui no banco para resolver umas outras questões E eu falei para o gerente Que eu já estava com ele vendo outras coisas Olha, pega o meu CPF, vê se tem alguma coisa aí Alguma conta E ele achou um monte de conta antiga Depois de 10 anos, de 15 anos Tinha conta que tinha 2 reais Tinha conta que tinha 10 reais Tinha conta que tinha 1.000 reais Tinha conta que tinha 2.500 reais Coisas de 15 anos atrás Que estavam lá perdidas Eu não lembro agora Mas foram umas 7 contas mais ou menos Que simplesmente apareceram Na hora que eu resolvi cocriar E que foi uma grande surpresa para mim Porque eu nunca Não sabia desse poder Que a gente tem De cocriar Então, para destravar o financeiro O que eu penso? O resgate do feminino me ajudou muito Porque lá a FURA passa muitos exercícios De merecimento Então Eu mereço ter dinheiro Eu mereço ser rica Resgate do feminino Foi muito bom Com isso Porque quando a gente tem Um feminino mais perdido A gente sai da criança E entra na mulher É muito forte Financeiramente Ajuda em tudo Inclusive financeiramente Mas sempre provavelmente Que vai ser um nível A gente tem A gente tem A gente tem